O modo petista de governar, a administração de Lula e Dilma na presidência da República, transformou o Brasil e vem melhorando a vida da população. Juntos, tiramos milhares de pessoas da linha da extrema miséria. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos esse país ainda mais, é preciso de ações municipais. Por isso, em Jaru, vote professora Sônia para a prefeita. Vote 13. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos esse país. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos esse país. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos esse país. Obrigado.